E aí pessoal, é isso aí. O novo técnico do Campinense, o Rodrigo Fonseca, foi apresentado de forma oficial aqui no estádio Renatão. O professor falou do acerto aí, como é que foi essa negociação com a Raposa, e a gente confere agora. Eu vinha conversando com três equipes, inclusive eu tive duas reuniões com dois presidentes, e essa terceira equipe, uma equipe que estava aguardando as eleições para tomar uma definição, e nisso apareceu a situação do Campinense. Em termos de tradição, de camisa, eu não pensei duas vezes. Quando eu tive o convite, foi uma conversa rápida com o Thiago, nós acertamos e sem dúvida nenhuma, acho que eu fiz a minha melhor escolha. O novo técnico garantiu para o torcedor do Campinense muito trabalho e já falou também sobre contratações e a pré-temporada que começou nesta segunda-feira. A garantia de muito trabalho, né? Em cima de trabalho, a gente consegue traçar os nossos objetivos. E com os atletas que estão chegando, com a nova diretoria, o pessoal tudo imbuído, né? Em apenas um objetivo, que é esse, de conquistar esse campeonato, chegar entre os quatro, e sem dúvida nenhuma conquistar o nosso objetivo para o próximo ano. Vamos trabalhar em torno de 24, 25 atletas, cerca de, se eu não me engano, salvo engano, 23 atletas já estão contratados. É um grupo enxuto para poder fazer o melhor possível para esses atletas, e que em cima desses atletas a gente possa buscar os nossos objetivos. Fazer uma grande pré-temporada, né? Você iniciar bem a competição, já vai dizer tudo, então por isso nós temos que fazer uma pré-temporada com muito trabalho, com muito afinco. Os jogadores tendo esse entendimento que temos que trabalhar bastante. Vamos ter duas situações de Natal e Ano Novo, vai ser só a folga do dia para a gente trabalhar e chegar forte dentro da competição. Então a pré-temporada é fundamental para um grande campeonato. E o novo comandante Rubro Negro também falou sobre já possíveis amistosos e testes aí para o Campeonato Paraibano do ano que vem. Estamos só aguardando alguns testes que nós precisamos fazer com os atletas na parte física para a gente estar vendo essas datas de amistosos. Mas já tem alguns pré-agendados, só definição de quando a gente vai poder fazer. E para finalizar, Rodrigo Fonseca falou que conta com o apoio da torcida do Campinense, torcedor raposeiro aí que é apaixonado. Eu me sinto privilegiado e orgulhoso de estar vestindo essa camisa e com essa torcida. Uma torcida que inflama, uma torcida que cobra, que quer vencer, mas pode ter certeza que ninguém mais quer vencer como eu. Meu desejo de vencer pode ser até maior do que o próprio torcedor. Então a gente chega com muita vontade para trabalhar, com sangue nos olhos, para buscar os nossos objetivos. E sem dúvida nenhuma contando com o apoio do nosso torcedor. Pois essa foi a apresentação do novo técnico do Campinense, o Rodrigo Fonseca. E a gente volta ao estúdio.